Sou o príncipe do gueto, só quem é, desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira Sou o príncipe do gueto, só quem é, desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira Milhões de brasileiros, não tem teto, não tem chão Eu sou apenas mais um na multidão Não vá pra grupo com minha calça, minha peita, minha lupa Se canta o rap aí, não se iluda lá Tô vendo a cena, vai chover e o rio vai transbordar E meu castelo de madeira vai alagar